E aí Não não Calma calma me salva aqui Ah fui fazer o bagulho não 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 Ele tá de snipe não agora não agora não 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 Mano é impressionante né O cara tá morto ele morre depois mas ninguém pega a plaqueta Mano imagine tu entrar no jogo não conhecer ninguém Ninguém pega a plaqueta do cara Olha lá impressionante Agora que o hard vai lá pegar Mas olha quanto tempo demorou para a rapaziada De pegar a plaqueta Imagina tu baixa o jogo hoje Olha lá o cara Eu ainda vou pegar primeiro que ele Aí é impressionante né cara Imagina troca Tem um L ali Assim baixa o jogo tá ligado Aí vem jogar com os aleatório tipo assim Ah vou botar um squadzinho aqui com aleatório Aí tu morre mano Aí tu fica esse tempo todo aqui para pegar a plaqueta O cara vai quitar mano Fala minha rapaziadinha Bom dia boa tarde boa noite com Jesus Vamos que vamos para mais um videozinho Agora eu entendo porque a rapaziada não quer jogar com aleatório né Que loucura cara aí Aleatórios e aleatórios e aleatórios né mano É doideira É doideira Doideira seu caralho Mas é aquele pique rapaziada Mais um videozinho aí Espero que vocês gostem Resenha tá Rapaziada tá nesse videozinho aqui Deixa o likezinho aí Dá aquela fortalecida Quem puder deixar aquele comentariozinho mano Só para o video como Ver curtir O video recomendar E dar aquela moral aí para nós Valeu rapaziada Assiste aí que o video tá resenha Tamo junto é nóis E um abraço do BigBody E Fique Fui O seletório tá com calma Beleza tiro Deitei um calma aí Fica na moral Mandou um real Vizão tá me ouvindo aí Oba fala comigo solo Nossa que hipropria esse cara Oi oi mano E aí mano Eu comecei a jogar hoje Suave Comecei a jogar hoje Mentiroso Comecei a jogar hoje Mentiroso Tu não começou a jogar hoje nem foder Sério Por que ó Comecei Mentiroso Eu baixei hoje o jogo Carioca mentiroso da porra Eu sou carioca não Eu sou baiano rapaz Tá doido Baiano não Baianinho Eu vim do Free Fire Baiano Baiano Tá maluco rapaz Sou baiano rapaz Tá doido Eu sou lá em cima na montanha Tá onde Tá onde Tem que marcar Marca a montanha Marca a montanha Marca a montanha Tem quantos Tem quantos Raj Tem quantos Raj Chamaram a Eren Chamaram a Eren Chamaram a Eren Um comigo tropa Oi Oi Peguei um Fica na moral Fica na moral E aqui não dá pra fazer não Valeu Lico pelo like Lico Tamo junto Coitado 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 Cadê Tá onde Tá onde Tem que passar a calma Raja Ô Raja Passa a calma Raja Aí um ruxando aí Ruxando aí ó Mano Tem um monte de cara aí Eu tô sem plaqueta Troca Ah vou ruxar sem plaqueta mesmo Vai dar ruim aqui mano E aí Tem um troco Tentei um trapo Entendendo os enemigos Eu tenho... Cadê o Raj? Cadê o Raj, tropa? Ah, Raj. Ah, Charlie. Charlie tá trolando, hein, tropa. Sem plaqueta, mano. Aqui pra pegar a plaqueta. O cara vai quitar, mano. O cara vai quitar na hora. Tá maluco? O tempo desse, eu que dava, tropa. Tá ligado? Eu não sei vocês. Mas quando eu jogo lá o Arzoni com o aleatório lá, que eu morro e o cara não me chama, eu que... Então vamos ficar esperando esse tempo todo, tá ligado? Essa é a vida dos aleatórios. Ô, tá maluco? Tu não gosta dessas paradas, não? Não, não, não. Faz mentira, não. Mas por que, paizão? Não tem acasado, algo do tipo e tal? Não, não, não. Não funciona, valeu. Mas tem acasado, paizão? Não, tô comendo. Ah, então dá pra dar aquele beijinho no cantinho da boca, não? Não, do cantinho da boquinha. Mas só se salvar minha tag, tá, paizão? Beleza? Não, ó. Oi? Não, faz o pix, faz o pix. Ah, já é então. Tá, tá, você faz o pix. Já é, manda o pix aí então. Quer quanto? Quanto? Mais quanto, mais ou menos assim? Quanto é que te dá? Se a salvada for bonita... Beleza então, já chama o Aere aí, vai lá na tag então. Vou pegar só uma água aqui, valeu? Beleza. Ah, roubaram o meu pix. Chama o Aere, chama o Aere. Já é salvado. Pegou não, aí é aulas. Pô, então tu perdeu o pix. Levaram o teu pix. Segura, segura, menazinho. Pô, ia te dar 100 reais no pataco, deu mole aí, menazinho. Mas aí ainda tá disposto o beijinho no cantinho da boca. No cantinho da boca pode ser, né? No rosto então, no rosto. Pronto. Não, pronto, no rosto. No rostinho, no rostinho. No rostinho. Não, cara, mas tu não tá entendendo. É porque eu tô falando contigo. No rostinho então, beijinho no rostinho. No rostinho, pode? Pode, Rádio, ou não? Não. Nem no rosto de amigo? Olha lá, errou. Não é, mano. Correu, Rádio. Mata, mata, Rádio. Boa, moleque. E tu joga, hein? Não sou nada, eu tô ruim pra caramba. Tá maluco, rapaz? Tu joga bem. Aí, tropa. Família, imagine agora você é um aleatório e o cara mete essa pra tu. Se tu me salvar, eu te dou um beijo na boca. Imagina o cara falar isso pra tu, mano. É de surtar, né não, tropa? Pô, corre a capa esse de maluco. Tira, tira, tira. Tira, tira. Nós podemos chegar aqui. O aeródromo está chegando. Vai que você bebeu um beijinho no cantinho da boca. É, bicho, os caras... Eu colmei, mano. Morre não, morre não. Ô, Loki, tua onda da sensibilidade ficou muito alta. Vou pegar a minha aqui que eu quero ganhar esse jogo, Loki. Depois eu vou testar tudo de novo. Tem quantos aí, ô, Rai? Tô chegando. Tem quantos, meu cria? O cara pediu o pixel, o cara que pediu o pixel, o Leonardo. Ficou o parceiro dentro, caiu lá. Ficou, Leandro. Calma, eu tô chegando aí. Cadê aquele loot do cara que você matou, lembra? É onde que tá? Vamos, deixa eu pegar esse drop em verde aqui. Calma. Tranquilidade, o bagulho é tranquilidade. Vamos jogar junto. Jogou junto, a gente ganha o jogo, entendeu? Vamos pegar a tag do mano aí. Bora se juntar na disciplina. Tranquilidade, meu garoto. Peida não, meu garoto. Mano, o cara tá jogando escondido, mano. Ah, coé, tropa. O cara tá escondido aqui na casa. Bora, mano. Vem, mano. O cara tá com medo de mim, tropa. Não, o cara aqui, ó. Bora, Ronald. Bora, Nandinho. Focai, Nandinho. Mano, pra tu ver. O cara podendo pegar a tag, ele ficou na casa escondido. Meu Deus, míssil de novo. Incoming RPG! Tem dois, tem dois. O outro tá cumprindo. Quem tá falando aí? Quem tá falando? Quem é o cara que tá falando aí? Ah, eu, era o gringo que tá falando. Fica que a tag. Fica que a tag. Fica que a tag já, meu garoto. Terra mais boa aqui no teu loot. Fica que a tag que a gente tá fazendo sucesso. O teu teammate vai voltar à batalha, Fica que a gente tá falando aí. Fica que a tag. Fica que a tag. Fica que a tag. Ah, meu garoto. Ah, meu garoto. Ih, a máquina de guerra tá matando mais não? Ah, meu garoto. Ah, meu garotinho. Não, não. Calma, calma. Me salva aqui. Ah, fui fazer o bagulho. Não, não, não. Ele tá de snipe. Não, agora não, agora não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não.